Ontem foi oficialmente confirmado que nós teremos dois eventos ao vivo nessa temporada e inclusive a gente falou sobre a possibilidade do fim do nosso protagonista John Jones. Mas será que isso realmente vai acontecer? Hoje eu vou falar sobre todos os spoilers do evento que vai rolar no sábado, então já fica aqui o meu aviso. Se você quer que o evento seja surpresa, eu não recomendo que você veja esse vídeo agora, mas se você tá curioso que nem eu, já pega sua pipoquinha e é claro, sem mais delongas, Bora pro vídeo! Antes de ir direto pro vazamento, vamos dar uma analisada nos teasers que o Fortnite postou. O primeiro foi esse aqui que eles postaram no Stories e diz, o destino se aproxima. Obviamente eles estão falando do Dr. Destino e inclusive nós mencionamos no vídeo de ontem que a skin usada do Dr. Destino no evento vai ser ligeiramente diferente da que nós temos no nosso inventário. Ela está com o olho machucado e a comunidade está teorizando que isso vai acontecer no meio desse evento. Só que quando os leakers foram olhar exatamente a skin que vai ser usada no evento, eles viram que não vai ser só o olho dele que vai estar machucado, mas sim o corpo dele inteiro. Aqui, por exemplo, dá pra ver a armadura dele toda destroçada e parece que não vai ser a valentia que vai fazer isso, mas sim os próprios jogadores. Do mesmo jeito que no evento da caixa de Pandora a gente tinha que atirar na caixa, parece que dessa vez a gente vai ter que literalmente lutar contra o Dr. Destino junto com a valentia. Quando o evento começar, vão spawnar 4 NPCs. Um deles vai ser o próprio Dr. Destino, enquanto os outros 3 vão ser uns capangas dele. O interessante é que no evento da caixa de Pandora, a gente só atirava na caixa e ela não fazia nada, mas agora vai ser diferente. Os leakers já vasculharam aí nos arquivos do jogo e descobriram vários detalhes de como vai rolar a nossa luta no evento. O primeiro detalhe que eu já comentei aqui é que não vai ser só uma luta entre a valentia e o Dr. Destino que a gente vai assistir de longe. A gente vai ativamente participar e além disso, aqueles sinalizadores de fenda que estão espalhados pela ilha parecem que vão ser bem úteis. Já tem vários desses ali do lado do contador do evento, mas pelo que os leakers descobriram, eles vão ser energizados e usados pra canalizar um laser que vai acertar diretamente a torre. Nós não sabemos, né, se ela vai quebrar ou algo do tipo, mas até aqui tava parecendo que o evento ia ser muito fácil. Primeiro, vazou que o Dr. Destino ia ficar com o olho roxo e a armadura toda quebrada. Depois, vazou que esses sinalizadores vão soltar um laser e destruir tudo. Tava muito bom pra ser verdade, né, moleque? Mas, obviamente, o Dr. Destino não vai apanhar calado e parece que ele vai atirar pelo menos 3 vezes com o canhão de energia dele na gente. O problema é que o último ataque dele vai ser bem poderoso e vai acertar justamente o meio do lago que a água secou. Pra um novo jogador, isso pode não significar nada, mas pra quem já tá caduco, né, que nem nós, macaco véio da história do Fortnite, sabe que era justamente embaixo de um lago que o ponto zero ficava nos capítulos anteriores. Eu sei que eles disseram que a história resetou e tal, mas o que é mais estranho é que os leakers encontraram algumas referências ao ponto zero nesse evento. Então é bem possível que ele apareça sim em algum momento. A nossa teoria é de que esse último ataque do Dr. Destino vai abrir um buraco no meio desse lago e o ponto zero vai reaparecer. Agora é aquelas coisas, né, quem é mais forte? A caixa de Pandora ou o ponto zero? A valentia vai usar ele pra ganhar a luta ou ele vai ser absorvido pelo Dr. Destino? O legal é que mesmo vazando as coisas do evento, a gente ainda não sabe com certeza exatamente o que vai acontecer e quem vai ganhar. Nós sabemos sim, né, que o evento vai ser muito maior que os mini-eventos que a gente teve na última temporada. Inclusive vai ter uma Cinematic, né, um filminho especial nele. Depois dos últimos eventos eu vou confessar que eu acabei baixando minhas expectativas, mas vou falar a verdade pra vocês. Mas esse aqui eu tô realmente ficando hypado e o melhor ainda é que no final da temporada vai ter um outro evento ao vivo maior ainda do que esse. Desde que a Epic começou a focar nesses outros jogos, né, tipo o LEGO, o Rocket Racing, o Festival e até mesmo a UEFN, eles tiveram que reduzir a quantidade de pessoas que trabalhavam nos eventos ao vivo. E foi por isso que nós praticamente não tivemos nada de muito especial nessas últimas temporadas. Mas agora, né, que eles já lançaram esses produtos de LEGO, de UEFN, talvez eles tenham alocado mais pessoas pra passar a fazer novos eventos. Eu nem cheguei a ficar bravo, né, eu diria que eu fiquei mais decepcionado porque todo mundo sabe que os eventos eram uma das coisas mais legais e marcantes do Fortnite e eles simplesmente abandonaram porque focaram nesses outros projetos. A nossa teoria é de que a Epic vai usar essa temporada agora como um teste pra ver se a galera realmente curte os eventos, né, e se vale a pena alocar tanta gente pra trabalhar neles. Então, se você ainda gosta da história do jogo, não esquece de fortalecer esse vídeo com o like e colar aqui pra mostrar que a gente realmente gosta do que tá acontecendo. Ah, e um último aviso, hein, falta menos de um mês pra acabar a temporada e no fundo desse vídeo eu deixei rolando uma gameplay do nosso mapa Pet Heroes e deu pra ver que a XP dele é insana, né, moleque? Eu sei que eu já falei em outros vídeos, mas a gente tá trabalhando nesse mapa faz mais de três meses e a galera tem gostado muito porque além de ser um mapa muito divertido de colecionar pets, ele também dá bastante XP, então vem um dois em um aí. Se você quiser jogar, é só você pesquisar Pet Heroes Adventure na busca do Fortnite. Valeu por assistir até aqui, um abraço pra você e tchau!